Eu quero que você venha comigo no livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados O que é perdoar os pecados? É a justiça imputada Quando eu confesso, me arrependo, então o que acontece? Cristo me perdoa, aqui está a justiça imputada de Cristo, que ele nos declara como justos Então o que Cristo faz? Primeiro, ele me perdoa, então ele imputa a sua justiça E depois ele me torna puro, porque ele nos purifica de toda a injustiça O que é o purificar de toda a injustiça? É ele nos tornar santos no exemplo de Cristo Jesus Santo como ele foi santo, justo como ele foi justo Guardando os mandamentos como Cristo guardou os mandamentos É Cristo em nós a esperança da glória E a G, juntos avançaremos A G, juntos avançaremos A G, juntos avançaremos Obrigado.